Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 2 do livro de Zacarias. Palavra de Adonai foi dirigida nos seguintes termos. Assim diz Adonai, tenho por Sião um grande ciúme e uma grande paixão por ela. Assim diz Adonai, voltarei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada a cidade fiel e a montanha de Adonai, montanha santa. Assim diz Adonai, velhos e velhas ainda se assentarão nas praças de Jerusalém, cada um com a bengala na mão por causa da idade avançada. E as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz Adonai, porque isto parece impossível aos olhos do resto deste povo. Naqueles dias será, por isso, impossível a meus olhos. Assim diz Adonai, sim, vou salvar meu povo do país da Unascente e do país do Poente. Eu os trarei de volta para que morem em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus na fidelidade e na justiça. Assim diz Adonai, que vossas mãos se revigorem. Vós que escutai nesses dias essas palavras da boca dos profetas. No dia em que foram lançados os fundamentos da casa de Adonai para a reconstrução do templo. Porque antes desses dias não havia pagamento pelo trabalho humano nem dos animais. Para quem saía ou voltava não havia segurança por causa do inimigo. Eu tinha lançado todos uns contra os outros. Mas agora não sou para o resto deste povo como nos dias passados. Porque a semeadura será em paz. A vinha dará o seu fruto, a terra dará os seus produtos, o céu dará o seu orvalho. Eu darei tudo isto em herança ao resto deste povo. Como fosse uma maldição entre as nações, casa de Judá e casa de Israel, do mesmo modo eu vos salvarei e serei uma bênção. Não temais coragem, porque assim diz Adonai. Assim como resolvi fazer-vos mal, quando vossos pais me irritaram e não me arrependi, assim também resolvi outra vez, nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. A palavra de Adonai me foi dirigida nos seguintes termos. Assim diz Adonai. O jejum do quarto, do quinto, do sétimo e do décimo mês serão para a casa de Judá alegria, contentamento e dias felizes de festa. Mas a maior fidelidade e a paz. Assim diz Adonai. Virão novamente povos e habitantes de grandes cidades. E os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo, Vamos suplicar o favor Adonai e procurar Adonai. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão procurar Adonai em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz Adonai. Naqueles dias, dez homens de todas as línguas faladas entre as nações agarrarão o judeu pelas vestes, dizendo, Nós iremos contigo, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Proclamação. A palavra de Adonai está no país de Aradraque. Damasco é o seu lugar de repouso. Porque ao Adonai pertence a pupila de Aram e todas as tribos de Israel. Também Emat, que faz divisa com ela, junto com Tiro e Sidonia. Por ser muito sábia, Tiro construiu para si uma fortaleza. Amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que Adonai se apoderará dela. Precipitará no mar sua força. Ela mesma será devorada pelo fogo. Ascalons verá e terá medo. Gaza tremerá muito. E a Caron também, porque sua esperança foi frustrada. O rei desaparecerá de Gaza. Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Azoto. Eu destruirei o orgulho dos filisteus. Vou arrancar-lhe o sangue da boca e as abominações dos dentes. Ele também será um resto para o nosso Deus. Será como uma família em Judá. E a Caron como um jubileceu. Acamparei junto de minha casa como um poste avançado contra aqueles que vão e vêm. O opressor não passará mais sobre eles. Porque agora vejo com meus próprios olhos. Festeja, filha de Sião. Grita de alegria, filha de Jerusalém. Aí vem o teu rei. Ele é justo e vitorioso. Humilde. Montado em um jumento. Sobre um jumentinho. Filha de jumento. Ele eliminará de Efraim os carros. E de Jerusalém os cavalos. O arco de guerra será quebrado. Ele anunciará a paz às nações. Seu domínio irá de mar a mar e do rio Eufrates às extremidades da terra. Quanto a ti, pelo sangue de tua aliança, libertarei os teus cativos da cisterna onde não há água. Voltai para a fortaleza, cativos da esperança. Hoje mesmo eu os declaro. Vou restituir-te em dobro. Porque eu estico Judá como um arco. Armo-o como Efraim. Atirarei os teus filhos Sião contra os da Grécia. Farei de ti como a espada de um valente. Então Adonai aparecerá sobre eles e sua flecha partirá como um raio. Adonai tocará a trombeta e virá nas tempestades do sul. Adonai os protegerá. Eles devorarão e calçarão aos pés pedras de arremessar. Beberão sangue como se bebe vinho. Ficarão cheios como um vaso de limbação. Como os cantos do altar. Adonai, seu Deus, o salvará neste dia como ovelhas de seu povo. Sim, como pedras de um diadema que brilham em sua terra. Que felicidade! Que esplendor o seu! O trigo fará crescer os jovens e o vinho novo as virgens. Pedir a Adonai a chuva do tempo das chuvas tardias. É Adonai quem faz as tempestades. Ele lhes dará o agüero a cada uma erva no campo. Porque os ídolos anunciarão a falsidade e os adivinhos virão mentiras. Os sonhos falarão coisas sem fundamento e consolarão em vão. Por isso eles partiram como ovelhas que sofrem. Que sofrem porque não tem pastor. Contra os pastores se inflamou minha cólera. E os bodes eu vou castigar. Quando Adonai Todo-Poderoso visitar o seu rebanho, a casa de Judá, ele fará dela o seu glorioso cavalo de batalha. Dela sairá a pedra angular, a estaca, o arco de guerra e todos os chifres. Eles serão como heróis que pisam a lama das ruas da guerra. Combaterão porque Adonai está com eles. Mas serão confundidos os que montam cavalos. Eu fortalecerei a casa de Judá. Salvarei a casa de José. Eu os reconduzirei porque tenho pena deles. Serão como se eu não os tivesse rejeitado. Porque eu sou Adonai, seu Deus. E lhes responderei. Efraim será como um herói. Seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos verão e se alegrarão. Seu coração exultará em Adonai. Assobiarei para reuni-los, porque eu os resgatei. Eles serão tão numerosos como eram. Eu os disseminei entre os povos, mas de longe se lembrarão de mim. Com seus filhos sobreviverão e retornarão. Eu os reconduzirei do Egito e da Assira os reunirei. Eu os farei entrar na terra de Galaade e no Líbano. E isso não lhes bastará. Atravessarão o mar do Egito. Ele ferirá as ondas do mar. E todas as profundezas do Nilo ficarão secas. Será abatido o orgulho da Assira. E afastado o cedro do Egito. Eu os fortalecerei em Adonai. Em seu nome eles marcharão. Abre tuas portas, ó Líbano. Que o fogo devore os teus cedros. Lamente-se, se pestre. Porque caiu o cedro. Porque os majestosos foram devastados. Lamentai-vos, carvalhos de Bazã. Porque foi abatida a floresta impenetrável. Houve-se o gemido dos pastores. Porque a magnificência foi devastada. Ouve-se o rugido dos leãozinhos. Porque o orgulho do Jordão foi devastada. Assim diz Adonai. Apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Aqueles cujos compradores matam. Sem serem castigados. Cujos vendedores dizem. Bendito seja Adonai. Eu estou rico. E cujos pastores não as poupam. Porque já não pouparei os moradores do país. Eu mesmo vou entregá-los todos. Uns nas mãos dos outros e nas mãos de seu rei. Eles arrasarão o país e eu não os livrarei de suas mãos. Então apacentarei as ovelhas que os vendedores haviam destinado ao matadouro. Tomarei para mim dois bastões. A um chamarei benevolência. E a outro chamei união. E apacentarei as ovelhas. Eu eliminarei os três pastores em um só mês. Mas perdi a paciência com elas. E elas também se aborreceram comigo. Então eu disse. Não vos apacentarei mais. A que deve morrer que morra. A que deve desaparecer que desapareça. E as restantes que devorem mutuamente. Tomei então o meu bastão benevolência e o quebrei. Para romper o meu pacto que concluíra com todos os povos. E ele foi rompido naquele dia. E os vendedores de ovelhas que me observavam reconheceram que esta era a palavra de Adonai. E eu lhes disse. E se isto vos parece bom. Dá-me o meu salário. Se não deixai. E eles pesaram o meu salário. Trinta ciclos de prata. E Adonai me disse. Joga-o no tesouro. Esse preço esplêndido com que foi avaliado por eles. Tomei os trinta ciclos de prata e os lancei no tesouro do templo de Adonai. Quebrei então o meu segundo bastão. União. Para romper a fraternidade entre Judá e Israel. Disse-me ainda Adonai. Toma o equipamento de um pastor insensato. Porque eu farei aparecer um pastor no país. Ele não cuidará da ovelha desaparecida. Não procurará a desgarrada. Não tratará da que está ferida. Não sustentará a que está de pé. Antes devorará a carne dos animais gordos. E arrancará os seus cascos. Ai dos pastores insensatos. Que abandonam as ovelhas. Que a espada atinja o seu braço. E seu olho direito. Que o seu braço seque completamente. E que seu olho direito fique totalmente cego. Proclamação. Palavra de Adonai. Sobre Israel. Oráculo de Adonai. Que estendeu o céu e fundou a terra. Que formou o espírito dentro do ser humano. Eis que faço de Jerusalém uma taça de vertigem para todos os povos em redor. O mesmo acontecerá a Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia. Que farei de Jerusalém uma pedra de levantar para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. Contra ela se reunirão todas as nações da terra. Naquele dia ferirei de confusão todos os cavalos e de loucura os cavaleiros. Ferirei de cegueira a todos os povos. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos. Então os chefes de Judá dirão em seu coração. A força para os habitantes de Jerusalém está em Adonai Todo-Poderoso, seu Deus. Naquele dia farei do chefe de Judá uma bacia de fogo entre a madeira e um facho ardente entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos ao redor. Jerusalém habitará novamente em seu lugar. Adonai salvará primeiro as tendas de Judá. Para que o orgulho da casa de Davi e o orgulho dos habitantes de Jerusalém não se exalte acima de Judá. Naquele dia Adonai protegerá os habitantes de Jerusalém. Naquele mesmo dia o que tropeça entre eles será como Davi. A casa de Davi será como Deus. Como o anjo de Adonai diante deles. E acontecerá naquele dia. Que eu tentarei destruir todas as nações que avançam contra Jerusalém. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre quem mora em Jerusalém um espírito de graça e de súplica. E eles olharão para mim. Quanto ao que transpassaram, eles o lamentarão como na lamentação de um filho único. Eles o chorarão como se chora sobre o primogênito. Naquele dia será grande a lamentação em Jerusalém. Como a lamentação de Adremon na planície de Meridon. E o país se lamentará clã por clã com suas mulheres à parte. Naquele dia haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta para lavar o pecado e a mancha. E acontecerá naquele dia que exterminarei do país os nomes dos ídolos. Eles não serão mais lembrados. Expulsarei do país também os profetas e os espíritos de impureza. Se alguém profetizar novamente, o pai e a mãe que o geraram lhe dirão. Tu deves morrer, porque falasses mentira em nome de Adonai. E os próprios pais que os geraram os transpassarão enquanto profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas terão vergonha das visões quando profetizarem e não vestirão o manto de pelos para mentir. Cada um dirá, não sou profeta, sou um agricultor, pois a terra é minha propriedade desde a juventude. E se lhe disserem, que são essas feridas em seu peito? Eles responderão, são as que recebi na casa de meus amigos. Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o meu ajudante. Fere o pastor, caso ovelhas sejam dispersadas. Voltarei a minha mão contra os pequenos. E acontecerá em todo o país que os dois terços serão exterminados. Perecerão. E que o outro terço sobreviverá. Farei esse terço entrar no fogo. Vou purificá-lo como se purifica a prata. Vou prová-lo como se prova o ouro. Ele invocará meu nome e eu lhe responderei. Eu direi, é meu povo. E ele dirá, Adonai é meu Deus. Eis que vem o dia para Adonai. Quando no meio deste serão repartidos os seus despojos. Reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate. A cidade será tomada. As casas serão saqueadas. As mulheres violentadas. A metade da cidade sairá para o exílio. Mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Adonai sairá e combaterá essas nações. Como quando combateu no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Que está diante de Jerusalém. Na parte oriental. O Monte das Oliveiras rachará pelo meio. E surgirá do Oriente para o Ocidente. Um enorme vale. Metade do monte se desviará para o norte e a outra para o sul. Vós fugireis pelo vale de minha montanha. Porque o vale das montanhas chegará até Jassol. Fugireis como por ocasião do terremoto nos dias de Osias, rei de Judá. Então Adonai meu Deus virá e todos os santos com ele. E acontecerá naquele dia que já não haverá luz, nem frio, nem gelo. Haverá um único dia. Sem dia e sem noite. Porque ao anoitecer haverá luz. E acontecerá naquele dia que sairá água viva de Jerusalém. Metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental. No verão como no inverno. Então Adonai será rei sobre toda a terra. Naquele dia Adonai será o único. E único o seu nome. Todo o país será transformado numa planície desde Gaba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será elevada e habitada no mesmo lugar. Desde a porta de Benjamim até o lugar da antiga porta. Até as portas dos ângulos e desde a torre de Nanael até os lagares do rei. Habitarão nela. Já não haverá extermínio e Jerusalém será habitada em segurança. E esta será a praga com que Adonai ferirá todos os povos que combateram contra Jerusalém. Fará apodrecer a sua carne enquanto estão ainda de pé. Os olhos lhe apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. E acontecerá naquele dia que haverá entre eles uma grande confusão provocada pelo Adonai. Cada qual agarrará a mão do companheiro e a mão de um se levantará contra o outro. Judá também combaterá em Jerusalém. Será ajudada então, será juntada então a riqueza de todas as nações vizinhas. Ouro, prata e roupa em grande quantidade. Assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos e de todos os animais que estão nesses acampamentos. Uma praga como esta. Então acontecerá que todos os sobreviventes das nações marcharão contra Jerusalém. Subirão ano após ano para prostrar-se diante do rei Adonai Todo-Poderoso. E para celebrar a festa das tendas. E acontecerá que as famílias da terra que não subirem a Jerusalém para prostrar-se diante do rei Adonai não terão chuva. E se a família do Egito não subir e não vier, haverá contra eles a praga com que Adonai ferirá as nações que não subiram para celebrar a festa das tendas. Tal será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar as festas das tendas. Naquele dia estará escrito sobre as campinas dos cavalos, sagrado a Adonai. E as panelas no templo de Adonai serão como vasos de aspersão diante do altar. Toda panela em Jerusalém e em Judá será consagrada a Adonai. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, as tomarão e cozinharão nelas. Naquele dia não haverá mais vendedor no templo de Adonai. Bom, por hoje é só. Deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!